Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Milton Viterbo. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você um conhecimento de Bob Proctor sobre abundância. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. E já deixa um like nesse vídeo para que ele seja recomendado para mais pessoas. Bob Proctor diz que a abundância é nosso direito inato. E para onde quer que você olhe, você vê abundância. Olhe em sua volta. Há uma abundância de folhas nas árvores. Há uma abundância de neve no chão. Há uma abundância de água no universo. Há abundância em todos os lugares que você vai. E você e eu temos a capacidade de criar abundância. Agora repare, você não leva nada com você. Você nunca será dono de nada. Você chega sem nada e você vai sair do mesmo jeito. É como diz o ditado. Você nasce careca, sem dentes e sem roupa. E sem dinheiro. E é assim que você sai. Mas enquanto você está aqui, você pode desfrutar de uma vida abundante. Você pode ter tudo o que quiser. Mas você tem que ganhá-lo. Agora, o que seria a abundância em sua vida? O que seria abundância? Para uma pessoa pode ser diferente do que é para outra. Mas entenda isso. Tudo começa em nossa mente. A maioria das pessoas está deixando o que elas têm agora controlar como elas veem. Elas deixam sua conta bancária controlá-los. Elas deixam os amigos que elas têm controlá-los. Elas permitem que suas condições ou circunstâncias as controlem. Não é para lá que queremos ir. Queremos entrar. Tudo começa de dentro para fora. Então vamos recomeçar. Vamos começar de novo. Se a vida não é do jeito que você quer agora, decida que vai começar de novo. Você vai se sentar e você vai escrever como você quer viver. Então, queremos abundância. Queremos uma abundância de amigos. Uma abundância de dinheiro. Queremos uma abundância de todas as coisas boas da vida, que nos deixam mais à vontade. E fazer com que desfrutemos a vida em maior grau. E sim, nós podemos tê-la. Temos um potencial infinito trancado dentro de nós. Temos uma mente maravilhosa. Podemos pensar o que quisermos. O neuropsiquiata austríaco Viktor Frankl passou os anos de guerra em um campo de concentração. E ele disse, independentemente do abuso físico ou mental a que foi cometido, ninguém poderia fazê-lo pensar algo que ele não queria pensar. Todos os grandes líderes ao longo da história têm sido de acordo com essa frase. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Então não pense em falta e limitação. Pense em abundância em tudo que você quiser. Veja-se com abundância. Segure a imagem e depois pense, como posso conseguir isso? Al se ver continuamente com ela, a maneira de obtê-lo começará a vir à sua mente. Você atrairá o que precisa, porque você está entrando em uma frequência abundante e tudo começará a entrar em sua vida. À medida que você se move em direção a ela, ela virá em sua direção. Abundância. É seu direito de nascença. Você tem que decidir viver isso. Bem, essa é a mensagem de hoje. Uma breve mensagem, mas com um grande potencial. Se você gostou, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com amigos e familiares. Aqui é Newton Viterro. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.